Amor 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 Que é perto assim Abusa de mim Nem me toca, toca em mim E eu tô mudando por mim Três-me voar Quero ar Agora fica, fica assim E eu fico, fico assim Não era tão bom Não era bom Não é bom Change 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 Tu não precisas te estressar Change Vamos só nos amar Baby, calada, calada Vamos só nos amar Música Obrigado.